Uh! É, mira! Mira, ela é feita e nem bem, né, é essa? Somos gêmeas idênticas no talento. Ai, que eu fico emocionada de ver vocês dois juntinhos. Ai, tá bom, mãe, foca na nota. Na nota, então, vamos lá. Nota 6.4. Nota do meu nome. Que horror! Gente, que horror! Esse karaokê tá achachado, gente. Ele tá gongando a gente. Por que só essa cubana merece nota 10? Eu tenho mais talento do que vocês. Ah, para vocês, eu, hein? O karaokê é uma brincadeira, gente. Não tem essa de quem canta melhor. Na verdade, o que tem que acontecer é o quê? Seguir aquela bolinha, ó, sincronizado. Eu não vou me encaixar, entendeu? Nos moldes de um karaokê. Eu sou uma artista única. As minhas interpretações, elas são, assim, extintivas. Imagina a Isa. Imagina se a Isa recebe uma nota baixa. Dona Ju, ela ia ficar arrasada, cara. E fora que, assim, eu e Jéssica somos consideradas a Maiara e Maraíza aqui do Leblon. Merecemos mais respeito, sim. É por isso que eu sempre digo, Ferdi, não passa frio. Tá sempre coberta de razão. É isso aí, miga. Vamos lá dentro ensaiar. Mas eu tenho certeza que você vai passar no próximo teste. Tá? Vamos lá dentro. Vamos ensaiar. Vamos, gente. Beijo que a gente encerrou a nossa trama. Beijo. Você tá ensaiando. Você tá arrasando também. Eu vou treinar vocês. Oi. Tchau, Dona Ju. Gente, esse episódio tá muito louco. Ou eu tô muito louca. Não sei. Eu sei que Ferdinando e Jéssica viraram os melhores amigos. Infelizmente, trago más notícias. Deu uma cagada, mano. O busão com a rapaziada do Serol foi barrado aqui na porta. Todo mundo teve que voltar. Ó, comadre, pra mim chega. Pra mim já deu. Esse lembrão, olha, não quero saber. Eu tô voltando pro meia hoje. Gente, mas quem será que fez uma maldade dessa? Acabou. Para de rir que eu tô falando sério. Pelo bem do Jardim Leblon, eu consegui uma ordem judicial. Acabou. Acabou a festinha de vocês. Cadê o karaokê? Eu vou confiscar. Acabou o barulho. Ah, para com a palhaçada. Se for obrando essa via aí, fica tranquila. Sai do sul. Manda voltar o ônibus. Isso é absurdo. Não acha que se fala com a síndica não? E o estatuto do prédio? Que isso? Que estatuto do prédio? Estatuto não vale nada não, tá? Que o meu novinho me explicou tudo bem direitinho. Aí tia Jô virou a loba do Lebrão, hein? Não é não? Quando lança uma lei no prédio, tem que todos os condôminos votar. A senhora inventou a lei desse silêncio às 19h, assinou e está fazendo valer hora a hora. Eu sabia, mas eu sabia que esta mulher era 171 treteira. Esse estatuto aí é faziútil. A senhora é faziútil. Vai ter festa assim até às 22h. Falei. É isso aí. Tia Jô, resolvendo todo o episódio. Mó orgulho. Isso é um absurdo. Olha aqui. Eu sou amiga da amiga da esposa do desembargador e eu vou acabar com isso aqui. Ih, tá igual a nossa colega cubana. É dinamiga, 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 dinamiga. Ah, ô, para. Tô desacreditando que foi você que barreirou o nosso busão aqui na porta. Honestamente, eu achei que você fosse uma boa pessoa, Nini. Nini? Ai, não, não me chama de Nini que eu não aguento. Mas eu tive que fazer isso pelo bem do Jardim Leblanc. Eu sou uma boa pessoa, Sanderson. Então libera o busão pra nós. Eu não posso. Eu vou ligar pro desembargador agora e acabar com essa festa. Stop! Lilivalda, não saia daqui. Gente, bota a música 0925. Rápido, Dona Ju. Rápido, 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 rápido. Vai botar. Vai cantar essa música sou eu. Bota aí. Vamos lá, hein. Bota. Bota. Mas tem que me prender. Tem. Tem que seduzir. Tem. Só pra me deixar louca por você. Tô pra ter alguém que me disse pra meu dispor. Foi um minuto de amor. Ai, minha presa. Ei. Ei. Não, 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 não. Acione não, gente. Assim eu não aguento. Aguenta. Solta essa franga, Nini. Faz um minuto, Nivalda. Não se reprima. Não se reprima. Vai, Nini. Tá, tá bom. Tá bom. Sanderson. Vem comigo. Vem. Garoto, maroto, travesso. Vem. Vem em mim que eu tô facinho. Tem que me prender. Tem. Tem que seduzir. Só pra me deixar louca por você. Só pra ter alguém que vive sempre ao meu dispor. Por um minuto de amor. Uh!